Bom dia a todos. Depois de jantar do PL, Waldemar fala, Bolsonaro não vai deixar o povo na mão. Bora conferir o vídeo. Depois dessa fala de Waldemar, o que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo e muito obrigado a todos e tenha um bom dia.